A gente segue com a macro região integrada em tempo real, indo agora para São Carlos com Vitor Gimenez, já que lá o transporte coletivo é que está em pauta, né Vitor? As informações então, por favor. Oi André, boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. É isso mesmo, o transporte público coletivo é pauta aqui na cidade, por quê? No último dia 14 de setembro, a Câmara dos Vereadores propôs um projeto de lei no qual dá gratuidade do transporte público aos pacientes que têm câncer e também aos seus acompanhantes. De acordo com a proposta, para ter direito ao benefício, o passageiro deverá apresentar um documento expedido pelo médico responsável por seu tratamento junto com um documento de identificação. Lembrando que quando foi encaminhado, foi aprovado por unanimidade à Câmara dos Vereadores, foi encaminhado ao prefeito Ayrton Garcia e o projeto foi vetado. Entramos em contato com a prefeitura para saber o motivo desse veto e o que foi nos passado é que o departamento jurídico entende ter vício de iniciativa, não sendo portanto de competência do legislativo, já que causa custos para o município. De acordo com as informações, essa causa vício de iniciativa é que o projeto de lei foi proposto por uma pessoa que não tem a competência exigida. Ela não pode colocar um projeto desse, visto que vai causar muito custo ao município de São Carlos. E aí retornou para a Câmara dos Vereadores e ontem, na verdade, foi feita toda essa decisão e foi derrubado o veto do prefeito sobre esse projeto de lei que dá gratuidade. Na verdade, a expectativa da Câmara dos Vereadores é que os pacientes que tratam o câncer já tem que gastar muito com seus medicamentos, às vezes fazem tratamentos até fora da cidade e com isso o município ajudaria um pouco a reduzir esses gastos, não só mensais, mas diários desses pacientes que tratam o câncer aqui na cidade de São Carlos. André? Exatamente isso, né, Vitor? Quem está num tratamento de câncer já sofre tanto com o tratamento e às vezes precisa ter acesso a um medicamento que o médico receita e que não tem no SUS, de uma alimentação mais equilibrada e aí poderia ter um respiro com essa liberação aí do transporte coletivo. Aí vem o prefeito Ayrton Garcia, barra isso, Câmara derrubou esse veto, então deve valer aí já nos próximos dias, semanas, enfim, essa gratuidade aí no transporte de São Carlos. A gente vai acompanhando também. Obrigado, Vitor.